E no vídeo de hoje vamos experimentar gostosuras fofas! É produção! Já trouxe o copinho de água. E pra quem gosta desse tipo de vídeo, você gosta né produção? Eu sei, é o vídeo que ele mais gosta de gravar. Se vocês que estão assistindo também gostam e querem que a Tia Flá traga mais coisinhas fofas e diferentes pra experimentar, não se esqueçam de deixar o seu like. Se tiver bastante like, no outro vídeo experimentando vai ter mais coisa ainda. Vai produção, pode escolher o primeiro. Eu quero experimentar esse daqui, eu acho que é o mais bonitinho de hoje. Não? Qual você quer experimentar? Esse? Ah, esse também é bonitinho. É de cegonha. É de flamingo. Olha que fofura. Primeiro vamos saber de onde que veio esse chocolate. De onde é? Áustria! Nossa, eu acho que é a primeira vez que a gente vai experimentar alguma coisa da Áustria. Vamos abrir. A produção tá falando que ele foi lá na Áustria comprar. Foi nada! Não pode mentir, produção. Olha a embalagem. Azul e branca. Esse azul lembra o bis daqui do Brasil. Ah, é um tabletinho pequenininho com um, dois, três, quatro quadradinhos. É um quadradinho pra cada, entendeu, produção? É só pra experimentar e não pra encher a barriga. Ah, eu acho que parece Kinder. Fingers de chocolate ao leite com recheio de creme. Será que é tipo Kinder Ovo? Hum, é gostoso. Mas não tem muito sabor o chocolate. A gente sente que é doce, sente mais o recheio, né, um creminho, do que o chocolate. Como a Tia Flá gosta mais de chocolate do que o creminho, eu vou dar nota três. Cinco, produção! Porque é doce, né? Já entendi. Agora, isso, produção tá mostrando que ele não comeu tudo, só um quadradinho. Muito bem, produção. Agora escolhe outro. Esse, Oreo Cake. Nossa! Quem conhece essa bolachinha recheada Oreo? Esse daqui não é uma bolachinha, é um bolinho. De onde veio? Esse veio do Egito. Você foi no Egito também? Ih, produção, tá mentindo. Você tá imitando o faraó? Parece uma cobra isso aí, produção. Olha o bolinho. Deixa eu partir no meio. Hum, tem a cor da bolacha Oreo. O recheio branco, igualzinho da bolacha. E esse tem cobertura... Ah, só que não é bolacha. É bolinho e cobertura de chocolate. Eu vou dar uma mordida. Ó, produção. Esse é gostoso. Até eu fiquei com vontade de ir pro Egito comprar mais. É super macio, tem sabor de chocolate, não é seco. Isso é importante. A tia Flá não gosta de bolinho assim, muito seco. Nossa! Ih, agora. Eu acho que esse eu vou dar nota... Cinco! E quando a tia Flá dá nota cinco, o que acontece, produção? É... A lhama! Ué! O que aconteceu? Não, produção. Ela tá cansada? É... Mas mesmo assim, ela vai participar do vídeo. Tá bom, lhama? Então, nota cinco. Vamos para o próximo. Hã? Kinder Cards. De onde será que é o Kinder Cards? Ô, produção. Hã? Você já abriu? Quem foi que abriu? Hã? Não! A produção ia comer escondido da tia Flá. Eu não acredito. De onde que veio? Não tem. Só tem a data de validade. Provavelmente seja dos Estados Unidos. Não sei. É da marca do Kinder Ovo, só que esse é um cartão. Nossa, que legal! Ah, vem dois! Vem uma casquinha, tipo casquinha de sorvete. O recheio branco. Tá aqui, na embalagem. E em cima, chocolate. Escrito Kinder. Nossa! Ó o creminho branco. Ih, produção. Nossa, é muito gostoso. Hã? Ele comeu quase tudo. Eu não. É só para experimentar. Deixa ali no cantinho. Muito saboroso. Esse eu vou dar nota... Cinco! Dez, produção! Lhama! Era para estar participando do vídeo agora. Deixa ela descansar, produção. Mais um nota cinco. Tia Flá já deu duas coisas nota cinco. Agora eu que vou escolher. Já que comemos essa bolachinha, eu quero experimentar choco creme, milca. Essa marca também tem chocolate bem gostoso. Biscoito recheado de chocolate. Essa veio da Espanha. Nossa, que chique! Que é bem pesada e parece uma bolacha recheada normal. Não tem casquinha de sorvete igual o Kinder. É bem protegida. A bolacha é branquinha. Bem clarinha, ó. Escrito milca. E recheada. Vou dar a primeira mordida. Nossa, tem bastante recheio de chocolate. Essa bolachinha, aqui no Brasil tem uma bolacha recheada chamada Passatempo. O sabor é igual. Vê se você não acha também, produção. Tanto a bolacha quanto o recheio, eu achei igualzinha aquela Passatempo recheada que tem no Brasil. Não é, produção? É. É gostosa. Mas, se é para comprar uma bolacha com o mesmo sabor da Passatempo, eu compro aqui no Brasil, produção. Então, eu só vou dar nota 3. 5! Vai, agora deixa a produção escolher. Esse! Olha que bonitinho! Eu e você, produção! Biscoito frisado com sabor a limão. Nossa! Geralmente a tia Flá gosta de sabor de limão. De onde vem? Portugal! Olha, são vários pacotinhos. Um, dois, tem quatro pacotinhos. Vamos abrir um. Hum, eu acho que esse aqui vai ser gostoso. De limão. Olha, eu pensei que bolacha recheada é igualzinho um bonequinho mesmo. Que legal! Olha só! É igual você, produção. Aqui. Essa é igual o bonequinho. Vou pegar um pedaço. É bolachinha seca, ó. Não tem recheio. Pode experimentar, produção. O começo, quando eu começo a mastigar, eu achei um pouco esquisito. Mas depois eu achei muito bom. Isso com café deve ficar uma delícia, produção. Sente levemente o sabor de limão. A bolachinha não é muito doce. Eu vou dar nota quatro. Cinco, produção. Eu só não vou dar nota máxima. Porque não é aquela maravilha, mas é muito gostosa. Fizemos uma pausa pra tomar água. Agora vamos experimentar chiclete de tutti-frutti bazuca. Será que é dos Estados Unidos? Tunísia? Produção! Hoje tem bastante coisa diferente. Pode tirar o plástico. Já viu o cheirinho de tutti-frutti. Ai, a tia Flamma ama cheiro de tutti-frutti. Olha que embalagem legal. Vem três, seis. Seis chicletes. Embalagem cor-de-rosa. Nossa, que cheirinho bom. Ah, parece que tem figurinha. O chiclete quase não é cor-de-rosa. Aqui no Brasil, chiclete de tutti-frutti é bem cor-de-rosa. Daqui é pouquinho. Mas o cheiro é muito bom de tutti-frutti. Chiclete não pode engolir, hein, produção? Pode experimentar. Ah, ele tá vendo a figurinha. Hum, é bom. Onde está a Joy? Precisa de uma lupa pra achar. Tem que achar dez bonequinhos, Joy. Ah, nas árvores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta um, dois. Nove, aqui embaixo. Faltando um, produção. Aqui não é? Dez. Aqui tem dois. Dez. Amei o chiclete e também a figurinha. Então eu só vou dar nota cinco. Pode escolher, produção. Não, deixa a lhama quieta, produção. Ela tá cansada. Tem mais um chiclete e uma barra de chocolate M&M's. Com flocos crocantes. Chiclete. Também é de tutti-frutti. Ah, não, é de morango. E esse chiclete veio da China. Abri aqui. Ai, que bonitinho. Imito uma latinha de refrigerante, de suco. Uma latinha de bebida. Tá? Oh! Que legal! Eita! São vários tamanhos diferentes. Vários formatos diferentes. Parece um monte de pedrinha de aquário. É chiclete, hein, produção. Não pode engolir. Hum, é redinho. Sente um pouquinho o sabor do morango, mas não muito. E o que eu não gostei é que você mastiga um pouquinho e o chiclete já ficou duro, né, produção? Não! Eu achei! Então esse... Não, eu gostei desse. Esse de morango aqui eu vou dar nota 2. 5! Não, deixa ela quietinha. Isso! Tempo pra vocês deixarem o like pra gente trazer mais guloseimas fofas aqui pro canal. Olha que bonitinho. M&M's devem conhecer o pacotinho que vem com aquelas bolinhas, tipo um confete colorido. Esse aqui é uma barra de chocolate com flocos de arroz. E também tem M&M's aqui dentro. Nossa, essa barra deve ser muito fofa. Vem com mini M&M's. E o chocolate é... Estados Unidos! Vamos experimentar esse. Esse eu tô confiante que vai ser gostoso. Essas bolinhas são flocos de arroz, não é amendoim. Ai, que bonitinho! Deixa eu mostrar a barra de frente. Ai, que lindo! Ai, eu quebrei! Não sabia. Calma aí que eu vou montar, produção. Vou abrir tudo. Nossa, que fofura! Ai, não vou conseguir montar direitinho. Olha que linda essa barrinha! Tem um M&M's aqui, ó. E é toda coloridinha de M&M's. Ai, que bonitinho, produção! Olha que fofura! Hum, toma um pedacinho. Um pedacinho pra você e um pedacinho pra mim, ó. Tem um M&M's vermelho e um laranja. Esse chocolate tá de parabéns! Que delícia! Tem muito sabor de chocolate ao leite mesmo. Lembra bastante o Crunch, que é daqui do Brasil, com flocos de arroz. A diferença é que tem M&M's. E o chocolate é um pouquinho mais saboroso do que o Crunch, né, produção? Vou comer mais um pedacinho. Desculpa, produção. Então tá bom, não vou comer, não. Ah, é verdade. Não pode encher barriga de doce. É só pra experimentar. Esse eu vou dar nota 10! Não, produção! Deixa a lhama descansar! Nota 5! Maravilhoso! Super fofo! Colorido! Foi o melhor de todos! E qual foi o melhor pra você, produção? Só um! Esse que você mais gostou? Kinder Cards! Também é gostoso! Mas o M&M's, pra mim, foi o vencedor! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje! E já sabe, se quiser que eu traga mais guloseimas fofas aqui pro canal, deixe seu like! E se ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo! Tchau! 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 Tchau!